Jogava na escola de futebol Fernando Chalana e chegou ao Benfica em 2010 quando tinha 9 anos. Tomás Tavares renova com o clube onde cresceu e que o viu crescer. Uma renovação que tem muito significado. É uma responsabilidade acrescida, saber que o clube aposta em mim e confia em mim para renovar. Agora é continuar a trabalhar para prestar o meu serviço ao clube. Tomás chegou ao Benfica em 2010, na altura tinha 9 anos de idade. Lembra-se do primeiro contato com a realidade do clube? Sim, lembro-me mais ou menos. Foi uma mudança muito grande vir para o Benfica, para esta instituição. Mas sabia que iria conseguir evoluir bastante aqui e fico muito feliz por ter vindo e fazer parte desta casa há 10 anos já. O Tomás participou no Europeu Sub-19, esteve de férias. Voltou de férias e soube que iria passar a integrar os trabalhos da equipa principal. Como é que foi o momento em que soube que isso iria acontecer? Foi muito feliz, fiquei muito feliz de ter recebido esta notícia. Já trabalho há muito tempo para conseguir chegar a este patamar. Fiquei muito feliz e foi com muito orgulho receber a notícia. Estava à espera que esta possibilidade, que agora é uma certeza, surgisse já no imediato. Como eu disse, sempre trabalhei e continuo a trabalhar para quando a oportunidade aparecer, estar pronto o mais preciso. Na formação chegou a jogar a lateral direito, essa é a posição dos reis, aliás. Chegou a lateral esquerdo, também chegou a jogar a central. Acredita que essa sua polivalência foi determinante para Bruno Lágio de ter chamado aos trabalhos da equipa principal? Com certeza que é uma mais-valia para mim fazer várias posições. Sim, é muito bom e também é uma das minhas vantagens. E agora, nos primeiros dias, como é que se tem adaptado? Como é que se tem sentido? Bem, os meus colegas receberam-me bem. Se calhar poderia chegar um pouco tímido, mas eles acolheram-me bem, fizeram-me sentir à vontade, por isso sempre me confortável. A nível individual, que objetivos é que tem para esta época? Trabalhar e preparar o mais possível para quando a oportunidade chegar, eu conseguir agarrá-la. E que mensagem quer deixar aos benficuistas? Vou continuar a trabalhar para prestar os meus serviços ao suporte dos Boa e Benfica e espero trazer muitas felicidades ao clube também. Promessa de muito trabalho e o desejo de ser feliz e fazer feliz. Tomás Tavares é uma das opções de Bruno Lágio para a posição de lateral direito. O Internacional Português Sub-19 está ligado ao Benfica até 2024.